Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo e ouço a sua voz Me perguntando se eu te gosto assim Digo que sim, toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me fez Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz O amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Meu sorriso Meu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Que o amor já fez Você mais uma vez Como eu te amo Muito obrigado Bom demais Obrigado.